Boa tarde, gente. Quero só agradecer a Mãe Natureza. E qual o senhor mesmo, amigo? Senhor Ricardo. A gente deu a honra de me ceder coco. Poxa, gente. Esse mais maravilhoso. Mais água de coco. Obrigado! Obrigado, Recife! Tintim de coco. Não, essa nunca vi. Tintim de coco. Vem. Tintim de coco, por favor, sereia. Tu já matou tua água, já, né? Tintim de coco. 1, 2, 3 e... Saúde e paz. Cadê uma palavra, gente? Paz e amor. Paz e amor. Obrigado, Sr. Ricardo. Tudo bem? Aloha! Tchau, amor. Tchau. Tchau. Maravilhado. 10 pessoas. Não vai chegar as pessoas aí. 10 pessoas. 50 reais de casa. Lá é na praia. Praia, piscina, casa, chalé, cama, tudo. Lá, depois da balsa de Monte Seco. 500 reais, o trem de dia. É um clube. Um clube, a praia já fica atrás assim do clube. É que 50 reais, 3 dias. 500 reais. 500. 3 dias. Agora, 10 pessoas, 50 reais de casa, né? Mas comida, tudo, já liberado? Não. Aí você leva comida. Tem cama, tem fogão, tem tudo. Dentro do... É dois quartos. É uma casa. Piscina. Piscina, tudo. Campo de futebol. Só entra quem vai estar lá, entendeu? Deixa eu entender. 3 dias, a cada 3 dias, 50 reais. São 150 reais pra cada um? Não. É 500 reais o aluguel. Ah, tá. Ele tá falando como vai chegar mais gente, dá 50 reais pra cada um. 50 reais pra cada um, vamos supor. Já tem 4 pessoas aqui. 4 pessoas. Vamos supor que o Carlinhos também tava aqui. 5. Mais 5 pessoas, dá 10. 50 reais de cada. Seu Ricardo, seu é um anjo, seu Ricardo. É. Os corações.